Eu sei que é dos amigos Eu sei que é uma mulher que me arrasou Que jamais quisiste dar de ti Se atreve a comentar que eu não tenho dignidade Que me tiene vida Talvez eu te vou retirar e não chamar-te mais Talvez eu te vou respeitar e não roubar-te mais Talvez eu te vou deixar com toda dignidade Que vivas um romance em paz Eu sei que é uma mulher que está perdendo mais Eu sei que é uma mulher que está Eu sei que não poderá quererte como eu Eu sei que é uma mulher que está perdendo mais Talvez não deba resignarme e não chamá-te mais Talvez não deba respeitarme e não rogarte mais Talvez não deba deixar com toda dignidade Que vivas um romance em paz Não sei quem de todos é o que está querendo mais Não sei se te das conta com a dúvida que está Não sei que não podras quererte como eu Assim não te amará mais La 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 Aplausos Aplausos Aplausos